Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos, um ótimo sábado, com muita paz, saúde e prosperidade. Peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai apresentar a vocês, mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Conhece o André Esteves? Ele está ali na parte administrativa do Fluminense. Ele tem uma conta bancária, que eu vou falar aqui para vocês, 24 bilhões de reais. 24 bilhões de reais. E ele falou um pouco sobre o Fluminense, falou sobre essa expectativa de Fluminense virar SAF. E aí, quando se fala em virar SAF, se fala, cara, quem vai ser o investidor? Você vê que na SAF, no Botafogo, no Vasco, no Cruzeiro, está tendo uma turbulência. Porque você não conhece a equipe, você não conhece como funciona o futebol brasileiro, mesmo o Ronaldo sendo de nacionalidade brasileira. E os caras não sabem como ganhar dinheiro. Primeiro, porque aqui a lei é muito complicada, é muito complexa. Às vezes está na lei e mesmo assim não funciona. A lei existe, tudo existe e às vezes não funciona. Só que o André Esteves é um cara multibilionário, um cara que conhece as leis aqui do Brasil, do Banco BTG. Então, eles já sabem como funciona o imposto, situação trabalhista. E é um cara que é torcedor, é um cara que sente esse ambiente do Fluminense. Então, é algo que pode acontecer, depende muito dessa temporada, porque a gente sabe que essa temporada é uma temporada, se vêm títulos, ninguém vai querer saber de SAF. Mas, caso não aconteça, a SAF vai se tornar uma realidade, até perigo, porque para você ter aquele salto de qualidade, que é jogadores astronômicos, aqueles jogadores estrelares, que você vai pagar um valor altíssimo, aí você fala, ah, Diego, mas o Marcelo veio. O Marcelo veio dentro do tempo salarial. Se o Marcelo pedisse um milhão e meio, ele não teria. E, nisso que eu falo, essa situação pode ser um dificultador lá na frente. Então, é um assunto complexo, é um assunto complicado. O André esteve sempre e fala sobre isso nas suas entrevistas. E eu quero saber a sua opinião como torcedor. Vale a pena investir na SAF ou vocês acham que do jeito que está, está bom? Deixem aí nos comentários e se inscrevam no canal, porque a sua participação é fundamental para a gente trazer mais vídeos e para a gente trazer mais conteúdo. Beijo!